1 sobre 2π K, o que é K? É o número de dimensões? Então, para nós não é K. A nossa notação é N, N sobre 2, é isso? Beleza, 1 sobre 2π elevado a N sobre 2 vezes Isso não é o modo, o que é isso aí, senhores? É o determinante da matriz de covariância Posso até escrever det aqui, mas vou deixar assim mesmo porque essa notação é padrão É o determinante da matriz de covariância elevado a 1,5 raiz disso, o que mais? E elevado a? Menos 1,5 de v Agora que vai começar, então vai X menos mi Não é a derivada Não faria sentido ser a derivada É a transposta Isso é uma notação As pessoas usam o tracinho também Não existe elevado a menos θ É só elevado a... Não faz sentido, não tem cabimento É a transposta aqui Vezes o que? Opa! Então é o inverso da matriz de covariância Mas é uma matriz qualquer, certo? Não, não é qualquer Ela é especial Mas é uma matriz quadrada Bonitinha Beleza? O que mais? Menos 1 Então é o inverso da matriz de covariância Vezes? X menos mi Sem transposta nenhum, certo? Que beleza Então peraí, vamos ver se a gente entende esse negócio aqui Eu tenho uma matriz dessa Pode até ser 2D Se fosse 2D bonitinha Seria essa daqui Ah, esqueci de falar uma coisa Como isso aqui é uma matriz de covariância Este senhor aqui é igualzinho a esse senhor aqui Sabia disso? Porque a covariância de 1 com 2 Graças a Deus é a mesma de que 2 com 1, certo? Pelo menos nesse universo conhecido Isso é igual a isso Eu vou deixar assim mesmo Só para não dificultar a notação depois Mas teoricamente se você quisesse Você podia até trocar um 2 aqui Por um 2 também Aqui e tal Mas é uma matriz de covariância Ela é simétrica triangular Esse pedaço de cima tem que ser igual Esse pedaço de baixo Nada a ver com esse daqui do meio, tá? Esse negócio do meio vai ser sempre maior que zero Porque é uma variança, certo? Hã? A matriz triangular é como se tem o valor de um triangular Pode igualar um outro Que esse exemplo Essa é a definição de triangular? Então é só simétrica? Bom, então é simétrica Quer dizer que esse é igual a esse Triangular no sentido de que eu queria falar Que é só a parte de cima e a parte de baixo Mas simétrico já é um conceito Que já engole tudo isso E triangular envolve tudo ser zero Um dos lados ser completamente zero Então esquece o que eu falei Não é triangular É só simétrica Esse lado é igual a esse Então naquele caso genérico Esse pedaço aqui Tem que ser igual a esse pedaço aqui Tá bom? Não vou fazer de outra cor Esse pedaço aqui É igual a esse pedaço aqui, tá? Beleza? Vamos botar aqui Tá, então vamos entender esse treco aqui Então eu tenho uma matriz Que pode ser Pode conter zeros aqui Ninguém disse Ninguém falou que aqui não podia ser zero Pode ser zero Pode ser que as variáveis Pode ser que os erros nas diferentes dimensões Sejam não correlacionados Então vai ser tudo zero Isso aqui não é zero Claro que a variância Tem que ter alguma variância Não é mesmo? Mas aqui pode ser zero Tudo bem Mas eu não vou fazer Nenhuma hipótese sobre isso Eu vou simplesmente falar Que seja uma matriz de covariança Do jeito que Deus quis que fosse Sei lá como é Beleza Eu tenho uma matriz Uma matriz de covariança É um negócio n por n Certo? A gente viu Então ela tem inversa Certo? Concorda? Então eu sei que eu coloco isso Beleza Eu sei calcular isso Vamos checar as dimensões Para ver se está tudo certo Isso aqui eu sei que é n por n Esse negócio aqui transposto Tem que ser n por alguma coisa Certo? Provavelmente 1, certo? Porque é tudo 1 É um vetor na verdade Se o transposto é 1 por n Então é porque este aqui é n por 1 Isso aqui Está compatível as dimensões? Está Então gera um resultado que é 1 por n 1 por n com n por 1 Está compatível? Está compatível Vai gerar um resultado que é 1 por 1 Quer dizer que tudo isso daqui Vai gerar um numerinho? É Tudo isso aqui É um número Eu não sei qual que é Mas é um número Certo? Eu ponho meus vetores Quer dizer Quando eu puser x aqui Quando eu puser um x aqui Isso aqui é dado É o centro da sua Na verdade se eu for olhar aqui No seu exemplinho Ele é o centro Justamente o valor que você mediu O valor da sua amostrinha São seus mis Ele está aqui justamente no centrinho Certo? Porque nós vamos fazer uma distribuição Em volta deste ponto Certo? Faz sentido senhores? Muito bem Então seus mis são dados também O mis é dado O sigma é dado também Então eu sei fazer Quando eu puser um x aqui Eu posso perguntar para qualquer x Isso aqui vai ser um número É um vetor Que multiplica essa matriz Dá alguma coisa Que multiplica isso Dá um número Que maravilha Aí eu vou pegar esse número E elevado a menos meio de número E vai dar um número Quando eu multiplicar por isso tudo Que é número Vai dar o que? Um valor E esse valor É a minha densidade De probabilidade Deste pontinho x aqui Deu para lembrar Como é que é uma gaussiana Inidimensional? É a mesma coisa Que a gaussiana unidimensional Só que são mais dimensões Só que na gaussiana Unidimensional É fácil de desenhar A gente vai lá Faz assim E pronto Se aqui fosse x Aqui era o mi Aqui tinha um 5 Nesse caso aqui É um pouco mais complicado Nesse caso aqui Como é inidimensional Se eu tivesse Uma coisa 2D Seria assim E você acha aí Uma figurinha bonita Vamos supor que seja x1 x2 Ah é? E esse aqui é o f De x1 x2 Vitorzinho Dado mi Vitor E dado um signo qualquer Se eu fosse desenhar Um negócio desse Eu teria o que? É uma coisa É como se fosse essa gaussiana Só que No plano aqui Então ficaria tipo uma Uma montanhinha Imagina uma montanhinha Ficou legal Essa é a minha gaussiana Com o pontinho aqui sendo Aqui é o meu mi 2 E aqui é o meu mi 1 Certo? E a largura dela tem a ver Vamos procurar onde ele falou Que tem Onde você falou? Você vai procurar uma gaussian function? Ah posso também procurar images aqui Ops Acho que não tem nada a ver Olha só quantas normais Olha que legal Oh Essa aqui ficou legal Oh Uma multivariada Normal distribution Bonita hein? Ficou parecido com a minha Não ficou? Vamos ver Essa aqui Essa aqui está mais colorida Porque ele também colocou Os pontinhos Oh Foi feito em matlab Isso aqui Linux experiences Tá vendo? E vai ficando cada vez mais alto Aqui Isso aqui é uma gaussiana N-dimensional É Bidimensional Tá? O que você falou que era mesmo? Desculpa Ah tem várias Que beleza Que bonita é essa Essa Deu pra entender né? Que que é isso? Olha só que legal Essa aqui Tá vendo que ele está projetando Embaixo Tem umas 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 curvas De 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 Não Como é que é de Quando você faz uma De Isoprobabilidade Sabe curva de nível Pra você ver o terreno? Você vai lá E faz uma curvinha Em todos os pontos Que tem a altura Igual E aí você vai formando Aquelas coisas Dá pra fazer a mesma coisa Olha que legal Isso aqui Dá pra fazer a mesma Coisa Com a gaussiana N-dimensional Então Eu podia chegar e Sei lá Passar um plano aqui Que corta isso aqui Daria Um desenho assim né? Todos esses pontinhos aqui Eles tem a mesma densidade São diferentes pares X1 X2 Só que Quando eu coloco aqui Vai dar o mesmo número E portanto Essa função Dá a mesma coisa Todos esses caras E esse aqui Mesma coisa E esse aqui Mesma coisa Esse aqui Mesma coisa Quer dizer Existe um Se eu olhar de cima Assim Se eu fizer uma projeção Ou de cima Pra voltar aqui Pro meu X1 X2 Eu tenho um pontinho Que é o centro Que é esse ponto aqui Tá bom? Que fica aqui no chão Eu vou até tirar Senão vai confundir Mais tarde